Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, e te confio. Mesmo sem crer eu posso ver que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei, és minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei.